1, 2, 3, 4 Quando eu me lembro do carro de som Bate aquela saudade Vem anunciando, nesse sabadão Vai ter baile na cidade Com suor nas mãos, na mesma canção A gente se entregava Dançando juntinho, rosto coladinho Até de madrugada Vai rolar agora, só anos 70 O DJ arrebentava Seleção de lendas Era a melhor parte Como eu aproveitava Oportunidade De encontrar, quem sabe A minha namorada Mas hoje em dia Na realidade O baile virou balada E hoje só dá putz, putz Putz, putz Putz, putz Oh, isso me deixa putz, putz Putz, putz Putz, putz, putz Putz, putz, putz Espera um tempo, maneira E já estou Sou DJ Manda agora Love Black Tipo Soul Black Music Sou Tipo Show Nego Sou Baby Black Power Chic Lindos, very beautiful Pega tua mina Olha meu combate Seja gente fina Chega Dança de verdade Disco de vinil Já ouviu e curtiu Hip Hop Rekin' Rock Estrela Loving you It's easy Cause you're beautiful Oportunidade De encontrar, quem sabe A minha namorada Mas hoje em dia Na realidade O baile virou balada E hoje só dá putz, putz Putz, putz Putz, putz Oh, isso me deixa putz, putz Putz, putz Putz, putz E hoje só dá putz, putz Putz, putz Putz, putz Oh, isso me deixa putz Putz, putz Putz, putz Putz, putz Putz, putz A saudade é demais Que dia tudo passa Tempo voa, a vida vai E hoje só dá putz, 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 putz Isso me deixa putz, 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 putz E hoje só dá putz, 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 putz Isso me deixa putz, 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 putz E hoje só dá putz, 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 putz